Uma parcela dos brasileiros não teve condições de se alimentar hoje ou garantir uma refeição saudável para toda a família. Essa realidade tem sido monitorada e os dados são preocupantes. Nós atingimos o índice recorde e a tendência é aumentar nos próximos anos. Por isso, é preciso agir e encontrar uma solução logo. O professor da FGV Agro, Eduardo Assad, que também é pesquisador da Unicamp, conversou com a gente e propõe uma saída, já que somos um dos maiores produtores de grãos do mundo. Veja só. Hoje a gente vai tentar conversar um pouco sobre a segurança alimentar. É um assunto que tem sido debatido e conversado em várias instâncias no mundo e tem tudo a ver um pouco com as mudanças climáticas que várias vezes nós abordamos aqui no programa. É importante saber que nós chegamos numa situação hoje no Brasil, onde a gente tem aí algo próximo de os levantamentos dos institutos que fazem esse tipo de estudo, em torno de 33 milhões de pessoas não tem o que comer no Brasil, ou seja, 14 milhões a mais do que no ano passado. Então, aí a pergunta que fica no ar e que todo mundo tenta entender melhor é como é que um país que produz, vai produzir 300 milhões de toneladas de grãos no próximo ano, possui 33 milhões de famintas? Essa pergunta fica no ar e a gente precisa fazer uma reflexão melhor sobre isso. Como é que um país que diz que, num país que diz que ele pode alimentar um bilhão de pessoas no planeta, são estudos feitos pela Embrapa, já apontam isso, como é que um país diz que pode fazer isso? Tem 33 milhões de famintas. Se nós não somos capazes de alimentar a nossa população, como é que nós vamos dizer que nós vamos alimentar o mundo ou parte do mundo? Eu acredito que nós temos condição de fazer isso, sim, mas nós primeiro precisamos resolver os nossos problemas internos. Num desses programas que nós fizemos, a gente discutiu bastante a questão do desperdício, das perdas. Então, nós temos perdas altíssimas, nós temos uma distribuição irregular de alimentos, nós temos que reduzir isso e nós temos que discutir melhor como é que nós podemos fazer, num país rico como esse, que nós temos que reduzir essa linha da pobreza e da fome. Nós voltamos a fazer parte daqueles países que estão naquele nível de insegurança alimentar que é grave e naqueles países que representam um quadro. Alguns colegas, principalmente alguns colegas das universidades, a universidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, tem uma rede lá chamada Rede Pensão. Esse pessoal, coordenado por um professor chamado Renato Maluf, que estuda isso há vários anos, e aí começa a mostrar, olha, hoje você não pode mais ter essa contenção de fome de maneira isolada. E com essa forma, com cenário de alta inflação, alimento caro, desemprego, queda de renda da população, isso tudo leva a afastar a nossa população, aliás, levar a nossa população para esses patamares de fome e de miséria. É inadmissível isso, nós não podemos mais conviver com esse tipo de coisa. Portanto, a ideia aqui é que a gente comece a pensar melhor nisso. Nós temos uma produção agrícola muito forte, nós temos 350 produtos exportados para o mundo inteiro, o segundo maior produtor de grãos do mundo. Esses estudos mostram a capacidade de alimentar um bilhão de pessoas, mas por que é que nós não alimentamos o nosso povo? Por que é que o nosso povo está nessa situação de 33 milhões de famintos? Então, é importante que nessas discussões de riqueza, de pujança, a gente assente, comece a discutir melhor com vários setores da população e ver como é que o agronegócio pode contribuir para reduzir essa riqueza. Eu acho que o agronegócio teria a obrigação de fazer isso, uma vez que, ao longo dos últimos anos, recebeu incentivos, as carteiras foram abertas, a exportação aumentou muito, o governo abriu portas para o nosso agronegócio, não foi sozinho, foi uma coisa que foi feita ao longo dos anos. Então, seria muito interessante que a gente discutisse isso melhor. Recentemente, conversando com o empresário do agro, ele me disse, olha, eu estou disposto a abrir mão de uma parte da minha produção para fazer um conjunto de ações onde a minha produção entraria no combate à fome e à miséria no Brasil. Seria um passo, seria o primeiro passo para a gente ver dentro disso tudo o que nós estamos produzindo, 350, 300 milhões de toneladas, será que a gente não consegue separar 5 milhões, 6 milhões de toneladas para distribuir para essa população faminta e incentivar esses programas contra a fome e a miséria? A gente precisa pensar um pouco mais nisso e seria muito interessante que o agronegócio se manifestasse a respeito dessa situação.